A deputada Alice Portugal acompanhou uma ampla agenda cumprida pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na capital baiana. Entre as inaugurações, o lançamento da primeira farmácia popular escola do Brasil. Eu sou farmacêutica, farmacêutica e bioquímica, mas tenho uma farmácia como elemento nuclear dentro da luta por um uso racional de medicamentos, pela democratização do acesso ao medicamento no Brasil, porque ainda hoje, apesar de todas as vitórias, mais de 15 milhões de brasileiros não têm acesso a qualquer medicamento. Então, essa farmácia, que tem uma história da luta estudantil, ainda na ditadura, para ser a primeira farmácia escola do Brasil, hoje se transforma na primeira farmácia popular e escola em nosso país, garantindo um medicamento de baixíssimo custo ou mesmo um medicamento gratuito para hipertensos, para diabéticos e, sem dúvida, abre uma porta para o maior acesso, para a democratização do acesso ao medicamento, o que, sem dúvida, aumenta a resolutividade da ação médica na saúde com o suporte terapêutico dado por farmácias como essa. Além disso, o binômio assistência-ensino para nós é essencial. Essa farmácia é pública, é uma farmácia semi-gratuita e é uma farmácia de baixo custo, portanto, e é uma farmácia que ensinará os farmacêuticos a conhecer a realidade do povo, a lidar com o povo, a aprender, a transformar a farmácia como um todo em um estabelecimento de saúde.